Vamos reagir ao Arnold dando uma de professor, velho. É isso, meu, Rani? É, você vai ver como é que o cara tá interessado. O cara tá super animado, é isso? Vamos descobrir o que vai acontecer aqui, vamos lá. O cara cheipão, hein? O corpo couve, ó. O cabelo do cara é bem da época mesmo, né? Ah, o homem notável. Gostei do homem notável, velho. Ó, o molecão, né? Ele não tinha metade do físico que ele teve, no auge dele, né? Arnold Schwarzenegger. Arnold é provavelmente o mais... E o Arnold sempre com o seu olhar, tipo, eu sou foda. Ah, o maior fisiculturista de todos os tempos. Successful bodybuilder. É, porque assim, mano, o Arnold nessa época aí com essa cara, ele não era o maior atleta fisiculturista de todos os tempos. Teve caras muito fodas antes dele. Depois ele se tornou um cara muito foda. Ah, ele já tinha ganhado cinco vezes o Mr. Olympia, brabo. Mas já tinha o Lihana, que tinha ganhado oito, né? Let me start by asking you this. Can anybody build muscle? O Lorde até cruzou o braço. Já cansou de ouvir o cara. Chato pra caralho. Linguagem corporal, cruzar os braços é tipo, mano, não quero mais essa conversa. Or is it something you're born with? I think anybody could build muscles like that, but it's not to the interest of anybody. I mean, a lot of people go into weight training and just want to do it for fitness or for health and for other reasons like that. Only 5% of the people who are training with weights are doing it for the reasons I did it for, which is... Olha só! E é verdade, né? Muitas pessoas treinam e não necessariamente querem competir, gente. Why did you stop doing it? I mean, were you bullied when you were in the pool? Or a sand kicked in your face? No, we don't have that much sand now, too. But I tell you, I just got into it because it really felt great doing weight training. I did it for soccer, you know? And like, a lot of soccer players do weight training do strength in their legs. Isso é muito legal, né? O Arnold, ele foi fazer musculação pra fortalecer as pernas por causa do futebol. Acontece assim mesmo. A musculação, gente, ela é a base pra todos os esportes. Sem exceção. Porque a musculação, a gente consegue trabalhar de forma muito cuidada. A gente monitora, a gente coloca cada estímulo, cada pausa de forma muito controlada. Então, dá pra usar ela pra todos os esportes. Supposing I wanted to put a bit of muscle on. We've got a set of weights here in the studio. Perhaps you could show us some basic exercises that would just start you off on the right track. Aí acabou aquele papo ali meio que quebra-gelo, né? Agora vamos pro treino. E a regata do Arnold, desculpa, mas é muito feia. Eu tô falando aqui da regata do Arnold, e vou aproveitar e falar pra você aqui da Insider. É o seguinte, ó. Chegou a Black Friday. O site da Insider tá chegando até 40% de desconto, mano. Se você usar o cupom LALA, vai pra 40%. E eu vou te dar uma dica aqui. Vou falar o meu top 3 peças da Insider, que é o mais curto. Top 3. A bermuda, muito da hora, curto pra caramba. A cueca e a camiseta. A tech t-shirt. Se destaca pra mim a top 1, porque além dela vestir bem, ela é super confortável e ainda não desbota, não amassa com facilidade. Se amassar, você veste, ela desamassa no corpo e tem durabilidade surreal, mano. O link tá aqui embaixo. Então, corre, que esse ano você vai perder. Ó, o Arnold tipo elogiando o físico do cara. O Arnold tá zombando dele, na moral. Não, mas pelo menos o cara é magrinho, né? Não sabe o que chamamos de... Supino? 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 Eu discordo. Nessa época, o supino era um exercício muito bom. Hoje, a ciência já nos dá o grande respaldo de dizer que, primeiro, é um exercício que muito raramente não vai machucar o ombro dos praticantes, ou seja, na grande maioria das vezes machuca. E segundo, não é um ótimo, excelente exercício. Bom, tem exercícios muito melhores. E esse jeito que o Arnold vai pegar, eu tô entendendo que é ali no estúdio. Isso é péssimo pro ombro, tá, gente? Mas o Arnold não machuca, porque ele é de ferro. É o exterminador do futuro. É um exercício básico que todo aluno deve... Essa pegada também, a forma com que ele tá pegando com o polegar pra fora, é uma forma perigosa. O ideal é envolver o polegar ali. O que você faz, não importa qual esporte você está em. Você deixa o peso para o chefe. Isso desenvolve os músculos do pecado, os músculos do pecado. Os músculos do pecado. Sim. Ok, você faz cerca de 10 repetições com um peso light weight, só para um movimento. E o Arnold fazendo o movimento com a sua amplitude máxima. Então, mano, descendo até encostar, que é essa é a parada que a galera rouba. Desce até a metadinha só e já levantou. Ele falou ali, não, é importante descer até tocar no peitoral, e ele sobe até o final depois. E o Arnold foi lá pegar o peso pro cara. Você tá conseguindo perceber que o movimento do cara, ele tá meio que descoordenado, e aí o cara desce muito rápido. O cara tem características de iniciante mesmo. Olha como é que o Arnold faz de forma cadenciada, controlada, tá vendo? Ele tá fazendo rápido. Olha como que o cara faz. Ó, se liga. Desceu rápido, subiu, tipo, de um jeito aí, já começa a entortar o negócio, percebe? O que acontece aí é o seguinte, gente. Uma pessoa iniciante, ela não tem uma coisa que a gente chama de coordenação neuromotora fina, bem desenvolvida. O que que é isso? É o estímulo que sai do seu cérebro, percorre a sua medula e ativa o músculo. Ou seja, todo esse sistema, pra uma pessoa que não treina, ele precisa ser desenvolvido, precisa ser treinado. Vocês terem noção? Essa coordenação neuromotora, ela pode demorar até três meses, pra acontecer de forma perfeita numa pessoa. Você sabe que ele sobe, aí ele desce rápido, porque... Pensa comigo, uma pessoa que não treina, ou ela faz força, ou ela não faz força. A gente que treina, a gente modula a força. Mais força, menos força, força pra empurrar, força pra controlar, volta. Uma pessoa que não treina, ela não faz nada disso no dia a dia dela. Por isso que acontece, o cara faz força e sobe, aí ele vai descer, ele acha que não precisa fazer mais força nenhuma, ele solta, ele dá custo dessa. Entendeu? Ele tá aprendendo ainda, tá? Do more. Do more. Ok. Mas aí você já percebe, o cara já vai começando a pegar o esquema, né? Eu não sei. Sim. O próximo exercício que você faz depois disso é o que chamamos ou a squat, ou knee bends. Você coloca o peso atrás da sua neve. O cara tá interessado mesmo, né? Você vai abaixo, seguindo o parallel. Agora, esse é o exercício que todo atleta está fazendo. Skijos, jogadores de futebol. E aí o Arnold tá ensinando um agachamento livre. Gente, é o pai da musculação. E é um baita exercício, porque trabalha a perna, a coxa inteira, trabalha a panturrilha, trabalha a glútea, trabalha a retores da coluna, trabalha até o abdômen, pra você ter noção. O Arnold foi lá, ajudou o cara. O cara não gostou muito do agachamento, não. Agachamento livre, gente, é uma coisa pesada mesmo de fazer. Porra, passar assim, de primeiro momento, pra uma pessoa iniciante, já com peso, é mais difícil mesmo. os tumbells, os tumbells são muito bons para o desenvolvimento de braços. Então, vamos dizer, os biceps, ok? Você começa a ir ao seu lado, e você move them up slowly, para os braços. E o braço, 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 e o braço é com o Arnold, né, mano? Concentre no músculo que está treinando. Caraca, o Arnold já falava isso, sei lá, há quanto tempo atrás, né, 50 anos atrás. E a galera, muitas vezes, negligencia isso. Se você aprender isso com esse vídeo, já está muito bom, você tem noção, uma coisa que eu bato muito na tecla, e eu ensino muito pra galera, inclusive, lá do Muscle 60D, que é o meu programa, o link está aí embaixo, pra você conhecer, é você saber qual músculo que você vai treinar, e se concentrar nele. Eu nem tinha assistido esse vídeo do Arnold, agora eu vou até falar, o Arnold já ensinava isso, há 50 anos atrás. Muito bom, agora eu consegui ratificar o meu bagulho. É um exercício bem simples, é simples, Arnold, pra você conhecer peso. Mano, o cara ainda tem que fazer o exercício, ele está perguntando os bagulhos pro Arnold, mano, faz o exercício, viagem. Ah, vale a pena, o cara conseguiu fazer. isso aí é legal a gente discutir, percebe que o Arnold pediu pra ele, o cara descer, pra mão chegar do lado da coxa, com o polegar pra frente, e aí ele subir e trazer o polegar pra fora, assim, o que acontece? Esse movimento aqui, daqui pra cá, a gente chama de supinação. O bíceps é o músculo supinador de antebraço, ele faz essa função. E aí tem uma grande discussão entre, e aí, na rosca simultânea, ou rosca alternada, faz essa movimentação, ou não? A gente pode falar que é interessante fazer, porque o bíceps em si, ele faz isso, mas é interessante não fazer também. Quando você chega nessa posição que o cara tá agora, se descer dessa forma, o bíceps deve dar uma descansada. Então manter o bíceps aqui, o braço aqui, manteria uma tensão maior. Mas tudo isso, são coisas que são diferentes, as duas tem aí uma fundamentação, pode utilizar. E aí, qual a gente usa? Cada caso é um caso. O cara fez duas, três efeições só. O cara tava zero a fim mesmo. O cara tava cumprindo um protocolo só, o pessoal roteirizou lá, falou assim, tem que fazer uns negócios, ele falou beleza. No supine, ele fez umas quatro, cinco, depois ele foi fazendo uma, duas só. Ele fez dois agachamentos, tira, tira, tira. Pegou os pesos, fez duas, tá bom já. E aí, o Arndi tá brabo. Eu fiquei olhando pra legenda, eu vi o Crucifixo, eu achei que fosse ele. Gente, isso aí é uma coisa da antiga, duas horas de manhã, duas horas da noite, não se faz mais isso. 50 toneladas de peso por dia. E, you know, you gain around 20 pounds of muscle size before a competition, like three months before a competition. Listen, it looked to me as though those guys were in absolute agony doing that. Is the pain in any way important? Well, that's the great thing that film brings out, that you can see, you know, what kind of strenuous exercises one has to go through to become a world champion. And that, I think, you know, separates the ones who just do it for a hobby or for health and fitness and the ones who really do it for a profession and want to be the world champion. I mean, that's where the difference is, you have to break through this pain barrier. Olha o que ele tá trazendo e é muito interessante a gente olhar pra isso. O cara que quer ser campeão, ele quer ser um atleta campeão, ele tem que fazer tudo que é necessário pra isso. O que muitas vezes acontece é uma galera que não está disposta a fazer tudo que é necessário pra ter um determinado resultado. Você quer ver uma coisa? Eu pego o meu celular, eu vejo no Instagram e aí eu vejo o Ramondino com o físico dele. Eu falo, caraca, eu quero ter um físico desse. Mas eu não tô disposto a fazer a metade do que o cara faz. Eu não quero abrir mão de sair à noite, eu não quero abrir mão de beber, de comer besteira, eu não tô disposto a fazer os treinos que são necessários. Eu tô trazendo aqui a competição porque é o que foi levantado ali. Mas a gente pode trazer isso pra nossa vida em graus menores. Então, pô, você quer ter um físico bacana, às vezes você nem quer competir, mano, mas você quer ter um físico legal. E tirar a camiseta ali tá bem, mas você não tá disposto a fazer o treino, não tá disposto a dieta, ou então pelo menos controlar mais a alimentação. Então, o seu resultado, ele é diretamente proporcional ao que você faz. Então, se você quer um resultado muito forte, você tem que construir esse resultado. Se você não está disposto a tudo isso, aceite um resultado menor. Eu acho que a grande mensagem ali que o Arnold deixou que foi bacana foi isso. Quando o cara ele tá determinado um resultado, o cara ele rompe as barreiras e aparece. E a questão é, o objetivo que você tem, você tá disposto a romper as barreiras necessárias pra chegar lá? E nesse vídeo aqui, a gente reagiu aos momentos épicos na história do bodybuilding. E o Arnold não precisa nem falar que ele é um puta protagonista nesse vídeo. Então, clica aqui pra você ver os caras que a gente colocou nesse vídeo. Tem o Silvão sendo humilhado, hein? Ó, é sério? É sério. Nossa, velho. Tchau. Tchau.